Oi! Belezinha com vocês? Tudo top? Tudo show de bola? Tudo chuchu? Beleza? Tudo e aí? É nóis? Very good? Very nice? Vai pro vídeo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 E hoje eu venho com uma proposta diferente, eu fui lá no canal do Lex Clash, Menino Lex Clash Cheguei lá, falei, deixa eu também dar uma olhada no baú aí do Menino Lex Clash, por que não? Vamos ver os vídeos mais antigos, foi quando me deparei com um vídeo que aí esse tema me pegou aqui, não sabe? No coraçãozinho, pegou assim e falou, vem cá, me deu um abraço, me deu um abraço O vídeo em questão é um rap, velha infância, lirique, que novamente, não sei o que é um lirique, mas tá lá É um lirique vídeo, anime mix especial de 90k de Lex Clash Quando ele ainda tava no 90k, faz um tempinho? Faz Mas sendo Lex Clash, eu já sei que é, ó, o docinho, Beto, ó Eu convido a todos a se inscrever aqui dentro do canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações Pra você sempre receber os vídeos no conforto do seu celular, enquanto você estiver tranquilasco Tomando um suquinho de maracujá tang do comercial Você lembra desse? Muito bom Lembrando aqui novamente que o Instagram aqui do canal react2.ze já está criado Eu não mexi nele ainda, eu vou começar a mexer conforme vocês forem seguindo lá a nossa página, beleza? Lembrando a todos que o vídeo original tá aqui na descrição Então se você quer assistir esse vídeo do Menino Lex Clash aqui sem a minha reação É só clicar aqui na descrição e simbora Se você está preparado daí, eu estou preparado daqui Então vamos lá, Menino Lex Clash e rap velha infância Lirique, vídeo, anime mix especial de 90k do Lex Clash Um, dois, três, pim Ai, 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 vamos lá, vamos lá, velha infância Que vem por aí O violãozinho do Lex Clash é clássico, né? E eu me lembro bem dos dias de criança E do gosto doce da minha velha infância A história conta, eu não sou cingue nenhum tresta Almeirinha Floa canta, o meu coração é o seu lar E eu me lembro bem dos dias de criança E do gosto doce da minha velha infância Não tem jeito, mano A voz dele com essa batidinha Do nada você já está aqui já Pois é Ai, ele ia beijar a casa de chão do chão, né? Da casa de leão Só beijava o chão Chacunóis, menino Lex Clash Acho que estamos aqui para isso A história conta, eu não sou cingue nenhum tresta Almeirinha Floa canta, eu me lembro bem dos dias de criança E do gosto doce da minha velha infância E do gosto doce da minha velha infância Quem não Ah, eu era o vermelho, velho Aí, ó Eu era o vermelho Nossa, Black Kamen Rider, mano O cara lembrou de Black Kamen Rider E o Yu Yu Hakusho Rede Manchete Nossa Pô, a nostalgia está batendo errada aqui, velho Está dando vontade de dar um choro Caraca, Alex Clash, mano Você vai fazer eu chorar aqui, ô Aí, ó Soltei o palavrão Caramba, velho Era muito bom Caramba, a gente, ó A gente era feliz e não sabia, velho Aí, hoje, em 2020, tá todo mundo é trancado Nossa, vou deixar até o final, mano Lex Clash, nossa, merece Depois desce, irmão Vambora Putsa que lá merda, Alex Clash Mas vai cantar sim, lá, ó Lá Ó, eu não vou mentir Que deu uma suada no zóio aqui, velho O que me pega é a nostalgia A nostalgia me pega Nossa Aí, quando falou lá da fogueira de batata Mas, meu amigo Veio umas memórias na jaca aqui Que foi longe, velho Cavaleiro do zóio O cara me lembrou de Black Kamen Rider, velho Black Kamen Rider RX Lex Clash Tu é o cara, irmão Rap maravilhoso Vídeo maravilhoso Edição maravilhosa Voz maravilhosa Rapaz Outra vez, ó Eu achei que eu não ia bater palma novamente Depois do vídeo Do Maito Guy Dos sete minutos lá Que me arrepiou inteiro Esse aqui me fez Olha Muito obrigado pela presença de todos Não deixe de se inscrever Deixar o like E ativar o sininho aqui das notificações Deixa aqui nos comentários também Qual é o próximo vídeo que eu posso estar reagindo E compartilha esse vídeo pra geral aí Fala Aqui, ó O Vinicius chorou Tô nem aí também, velho Cagar pra lá Até o próximo vídeo É nóis Falou Tchau